E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, eu te peço que, por favor, se não for inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, que você vai estar ajudando muito o nosso conteúdo aí. Se quiser dar uma força maior ainda, seja um apoiador do canal aqui. O Pix é lojacanaldonegão.com. Pois, muito bem. Bora falar aqui sobre o Luciano Huck, que está criticando este governo. É mesmo? O governo que fez o L, no qual ele fez o L também, Alessandro? Pra tirar o desgoverno. E agora? É o maior pra galanche. E agora, entendeu? Tá saindo até na revista Fórum sendo criticado, porque tá reclamando de ações do governo. Como é que fica agora a reputação dele? Tá uma coisa boa, tá sendo criticado pela Fórum. Vamos falar direitinho, porque vai ter até Felipe Neto aqui nessa treta. Nossa! Junto e misturado. Só turma do bem, hein? Decidindo a nossa vida, dos nossos filhos, né? Só gente que come picanha de verdade. No ensino médio. Gente que não sabe nem o que é picanha de abóbora. Antes, 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar. Dá só uma olhadinha nele aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal Viver de Reciclagens, o canal do Maurílio, que vai te ensinar não só como reciclar o lixo da sua casa, mas também da sua empresa e como fazer um dinheiro com esse lixo reciclável. Ele tem aqui diversos vídeos sobre o assunto. Coisas que nem eu sabia que dava pra reciclar. Um bom exemplo aqui, ó. São as lâmpadas. Eu peço pra você que venha aqui no canal Viver de Reciclagem. Faz um comentário. Seu comentário é muito importante pra que ele possa fazer um conteúdo ainda melhor. Ó, se você quiser saber mais sobre o canal Viver de Reciclagens, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Muito bem. Vamos começar pelos tweets? Hum. O tweet do Lula. O tweet do Lula, nem Twitter. Do Luciano Huck. Do Luciano Huck e o tweet do Felipe Neto. Os dois estão falando sobre essa questão aí da mudança do ensino médio. Do novo ensino médio, né? Como eles dizem. Só pra gente abrir o assunto e entender direitinho o que vai mudar. Manda pra mim o tweet do Lula aí, então. Não, eu te mandei a matéria. Tá na matéria. Ah, tá na sua matéria aqui. Porque na matéria já tem os dois. Eu te mandei da fórum? Você mandou a matéria da fórum. Pera aí, que a fórum tá criticando ele. Aqui tem, ó. Tem os tweets? Tem. Até o... Quem é esse menino aí? Vai. Pode seguir. Dane-se ele. Vamos. Tá ligado? O povo não merece palco, não. Cadê aqui? Anda, abisoiada aqui. Luciano Huck disse o seguinte. O novo ensino médio deveria estar acima de diferenças ideológicas. Mesmo com difícil implementação. Não sei, imita aí. Mesmo com difícil implementação. Não faz sentido retroceder a estaca zero. O esforço para oferecer uma escola mais atrativa para os alunos e conectada com experiências de vida e carreira deve ser permanente. Esse é o tweet do Luciano Huck. O Felipe Neto diz o seguinte. O novo ensino médio não deve ser suspenso. Deve ser revogado. O projeto, que é uma desgraça, não foi criado para agradar aos educadores e aos alunos. Legal. E aí fizeram essa matéria que eu falei para você aqui na revista Fórum do Luciano Huck. Luciano Huck critica a revogação do novo ensino médio e é detonado nas redes. Aí eles colocaram até o comentário aqui de uma internauta, como eles dizem. Uma internauta. Coloca seus filhos para estudar em alguma escola pública estadual de periferia, então. Diz um internauta. Eu já diria assim. Coloca o seu filho para estudar em uma escola pública num bairro de boy. Nem precisa ir para a periferia não. É, você é boa, né? Um picoboy mesmo aqui na moca. Bota seu filho para estudar aqui na moca, que depois não se troca ideia. Tá ligado? Sabe que merda que é isso? Gente, na boa, na boa. Ai, mas é o novo ensino médio, negão. É o novo ensino médio. E ele vai ser muito bom. Vai ser... Tô bom, minha... Tá ligado? Vai ser uma merda. Vai ser uma merda. Porque é isso que o governo faz. O governo quer seu filho burro, mas não tão burro a ponto que ele não saiba apertar botão ou varrer um chão. É isso, é isso, tá ligado? Ele quer seu filho burro? Quer. Mas não estúpido o suficiente para não saber apertar um botão ou varrer um chão. Aí vem os caras que brigam pelo bagulho e falam assim. Ah, é porque o novo ensino médio, não sei o quê. O novo ensino médio nem passa em frente a uma escola. Nem ele não sabe reconhecer uma escola pública. Se ele passar em frente a uma escola pública, ele não vai saber se é presídio ou se é escola. Ele não vai saber a diferença. Assim como ele, vários playboy que estão falando sobre isso. Como Felipe Neto, por exemplo. Tá ligado? Como também os próprios políticos que estão brigando em cima disso. Todos eles, mano. Todos. O meu conselho é o seguinte. O meu conselho é o seguinte. Pra você que é pai agora. O meu conselho é pra você que é pai. Se você puder. Se você puder. Que é osso mesmo, tá ligado? É o preço de um aluguel. Tira teu filho da escola pública. A não ser que ela seja uma escola pública boa. Porque tem. Tá ligado? Tem umas escolas públicas que são boas. Mas, mano. Dá uma chegada um dia na escola do seu filho. E pra você saber se ela é boa ou não. Troca ideia com ele. Do que ele tá aprendendo. Se baseia na educação que você teve. Em que no nosso tempo a escola pública era da hora. Tá ligado? Então, tipo assim. Chegou lá. Chegou lá. Se você ver que não tá rolando. Mano, se você puder. Bota ele numa escola particular. E quando a gente fala de escola particular. Não estamos fazendo escolas particular de 5, 10 pau a mensalidade. Aquela de 1 conto. 700 conto. A 1.000 conto, tá ligado? Que você vai colocar. E pelo menos o seu filho vai ter aula. Porque hoje é só o que a gente tá querendo. A gente não tá querendo hoje um ensino de... Tá ligado? Um ensino que o filho do Luciano Huck tá tendo, não. A gente só quer que o nosso filho tenha aula. Porque hoje as escolas viraram depósitos de criança. Obviamente. Salvo que tem várias escolas aí que são boas. Onde o pessoal tá... O céu é um ótimo exemplo. Onde o pessoal ainda tá ali comprometido em fazer a criança sair dali aprendendo. Mas na maioria das vezes, nego. Não é assim que funciona, não. Na maioria das vezes, é... É que nem a Cleide ouviu na escola que a Ana tava aqui na Moca. Na Moca. Na Moca. Há 10 minutos da Praça da Sé. Há 20 minutos da Paulista. Tá ligado? Há 20 minutos. Há pra você ir de bike. Da escola onde a Ana tava, na Paulista. Não, mãe. Não, porque... Ah, Cleide. Mas meu filho já vai ser alfabetizado agora? Aquele esquema caminho suave? Ai, não, mãe. Não é assim, mãe. Não. Primeiro a gente vai ensinar o seu filho a colorir. Sabe? Uma coisa de pegar a mãozinha assim, ó. E aprender com a mãozinha. Como se segura uma caneta. Que, mãe. Ó, vamos ensinar isso pro seu filho. Ah, mas beleza. Mas letras, números, papo. Ele sabe... Não, 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 mãe. Não, mãe. Não que é isso, mãe. Não pode exigir muito da criança, não. Não, mãe. Aí você vai lá, bota a menina numa escola que é 700 pra mensalidade. Chega em casa outro dia. E a menina sabendo que é vogal, que é consoante. E brincando lá com as letrinhas. O caralho é a quatro. Chega em mim, chega em mim e diz assim. Aí, pai, tô aprendendo flauta. É, ela gosta. Tá ligado? Aí, pai, tô aprendendo flauta. Aí, pai, tô aprendendo... É, é... Como é que é o outro bagulho que ela falou que também tá aprendendo? Lá tem educação cristã lá também na escola dela. Puta que pariu! Eles fizeram como se fosse um teatrinho da... Da Santa... Acho que da Santa Ceia. Mano, a escola da Alana. Aí, ela falou, mãe, eu comi o corpo e o... Ela falando, o corpo e o... E o sangue de Cristo. Como a gente não pode tomar vinho... Até isso ela sabia. Quando a gente pode tomar vinho, a professora fez o suquinho de uva, que representa o sangue de... Ela falou tudo bonitinho, certinho. A Alana meteu essa pra mim, mano. Tem esses incentivos, assim, essas coisas, assim, que... A Alana meteu essa pra mim. Pai, eu tô fazendo educação cristã. Eu falei, mano, senta aí, me explica esse bagulho que você deve ter entendido errado. Ela gosta. Falei, você deve ter entendido errado, então senta aí, vamos conversar. É a educação gostosa mesmo. Porque não deve ser isso não, filha, que você acha que você entendeu errado o bagulho aí. Não, pai, é isso mesmo. Aí, começou a bolar ideia comigo lá, tá ligado? Caralho, irmão, tá ligado? E, mano, e assim... É isso, irmão. Porque a escola onde ela tava... E a escola onde ela tava é uma escola boa. É a escola que o Jamal estudou. Irmão, Jamal, Jamal tem 14 anos. Ou seja, o Jamal saiu dali tem o quê? 8 anos, né, amor? É. 8, 9 anos que o Jamal saiu dali. Não, 14, 8 anos. 7, 8 anos que o Jamal saiu dali, mano. Que que é isso? Puta escola da hora que o Jamal estudou. Ela tava nessa escola. A gente quis colocar ela lá, né, amor? Porque a gente tinha a referência do Jamal. A gente falou, mano, o Jamal estudou aqui, deu bom pra ele. Feio da ruim, da quinta série pra frente. Mas até a quinta série, pô, escola show. Tá ligado? E não? Ai, mãe, não, mãe. Não sei o quê. Ela vai aprender a ler só daqui dois anos e tal. Falaram, o quê, filho? Desculpa aí, tá ligado? Sem chance, irmão. Que é isso, mano. Eu não tive essa educação. A Cleide não teve essa educação. Você acha mesmo que Luciano Huck, Felipe Neto, esses influenciador merda aí anti-horário e muitos merda de direita tão preocupados? Tá o caralho. O cara quer que seu filho... Mano, segue essa linha que eu tô te falando. Você tá ligado, irmão. Bola e dê uma... Ó, um dia, se você tiver oportunidade também... Outra coisa, se você tiver um dia oportunidade, troca ideia com um moleque que estuda nessas escolas top mesmo. Com um moleque que estuda numa escola top. Mas não pra saber o que que ele sabe. E sim pra falar assim, mano, que tipo de aula você tem nessa escola? Nos maristas da vida. É outro mundo, é outro mundo. Ô, eu já trombei esse moleque. Não vou falar o filho de quem era, tá ligado? Não vou falar o filho de quem era. Mas, mano, eu troquei ideia com esse moleque. Troquei ideia com esse moleque. Cê é louco, tio. Quando o moleque começou a falar pra mim que tipo de aula que esse moleque tinha. Moleque da idade do Jamal, truta. Esse moleque, mais três anos, ele já podia se candidatar a vereador. E ele ia saber muito mais do que muitos que ganhou, viu? Esse moleque ia saber muito mais do que muitos que ganhou. Porra. Antes de finalizar, 30 segundinhos aí pra você dar uma olhada no parça do canal. Que ajuda a gente a manter essa bobônica aqui no ar. Dá só uma olhadinha nele aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal do Tentando Play. Aqui onde se faz react de verdade. Com gente que joga de verdade. Não com gente que finge. Que joga, mas na verdade não joga nada. Eu queria pedir pra você que, por favor, viesse aqui no canal Tentando Play. Onde você vai encontrar aqui muitas gameplays aqui. Gameplays onde se fala de verdade como funciona o jogo, né? Não fica só de invenção, de historinha. O link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Se você quiser saber mais aí sobre o Tentando Play, adivinha? Link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Demorou? É nóis. Tentando Play, adivinha? Tentando Play, adivinha? Tentando Play, adivinha?